Oi gente! Eu postei uma foto no meu Instagram, essa aqui, que deu mais de 20 mil likes e quase 900 comentários. Mostrando os meus produtos de cabelo, porque aquele dia eu tinha tirado tudo do armário, colocado no chão pra eu dar uma organizada. E aí eu recebi uma chuva de comentários pedindo pra eu gravar um vídeo mostrando como que eu organizo os meus produtos. E eu também recebi uma chuva de gente pedindo produto, mas eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Então fica aí, tá bom? Mas o que vocês não sabiam é que eu já tava gravando o vídeo, enquanto eu organizava, enquanto eu tirava os produtos que eu não usava. E uma coisa que eu quero que vocês entendam é que eu tenho muito produto porque eu trabalho com isso, entendeu? Eu tô sempre testando produtos novos pra contar pra vocês o que é que eu achei, testando as novidades. Mas é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês se divirtam junto comigo arrumando esses produtos. Então, vamos lá! A primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar alguns produtos que estão aqui nesse baú aqui no cantinho. Eu quero organizar novamente, eu quero separar por tipos de produtos. Eu quero deixar todos os cremes de pentear, sprays, coisas que eu uso mais no dia a dia, tudo lá no quarto. E as coisas que eu uso menos aqui, né, tipo shampoo, condicionador, máscara, eu vou deixar aqui no cantinho. Mas então vamos lá, eu vou tirar todos os produtos daqui e vou levar lá pro meu quarto, que aí eu vou separar todos por tipo de produto. Vamos lá! Não reparem a bagunça, por favor! Agora, o que que eu vou fazer? Aqui no meu quarto tem essas três penteleiras onde eu guardo os cosméticos, tipo produto de rosto, coisa assim. E os produtos de cabelo. Tinha muito shampoo e condicionador, máscara aqui em cima, lá no fundo, tava meio difícil de pegar. Então eu vou tirar todos os produtos que estão aqui e colocar os produtos de cabelo aqui no chão, junto com os que eu tirei do cantinho. E vou pegar esses cosméticos e colocar aqui em cima da penteadeira, pra depois eu ver o que que eu tô usando, o que eu não tô usando e organizar também. Vamos lá! Ufa, eu tirei todos os produtos de cabelo. Gente, isso aqui é quase uma academia. Nem preciso me malhar hoje, porque eu fiquei subindo, descendo, agachando, colocando produto no chão. Mas aí agora eu vou tirar os cosméticos e vou colocar tudo aqui em cima da penteadeira. Bora lá! Agora chegou a hora, eu vou separar os produtos por tipos de produtos. Prontinho, separei tudo. Gente, aqui tem tônico, óleo e uns mini cremes. Aqui tem gel e gelatina. Aqui tem sprays. Aqui tem shampoo e condicionador. Aqui são as máscaras de tratamento. Aqui estão os ativadores de cacho. Aqui os cremes de pentear. Bom, gente, tem alguns produtinhos que eu deixo lá no banheiro mesmo. Tem shampoo, condicionador, pré-shampoo. Porque aí eu já deixo lá, que quando eu vou tomar um banho rápido já tá lá, tudo certinho. Agora eu vou tirar alguns produtos que estão acabadinhos já, que já tá quase no final, que dá pra tirar. Tem alguns produtos repetidos. Eu vou ver se eu passo tudo pra um pote só. Eu vou guardando e papiando aqui com vocês. Nessa vasilhinha aqui, ó, eu guardo os protetores solares. Eu, geralmente, eu deixo mais no fundo, porque eu não uso muito protetor solar, assim. E aí, como vocês podem perceber, eu separei várias caixinhas. Os produtos ficam mais organizados. Eu vou começar colocando os perfumes ali. Nessa caixinha eu coloco algumas coisas de banho. Tem óleo, sabonete, sais, vela. Eu tinha que deixar no banheiro, só que não tem espaço pra colocar lá. Então, quando eu quero usar, eu venho aqui e pego. Aqui tem mais alguns produtinhos da Neutrodina, o Boticário. Mais produtinhos. Aqui tem algumas pomadinhas, algumas coisas que eu não uso tanto. Então, eu deixo lá no fundo também. E essa vasilhinha, gente, eu ganhei de uma seguidora em Salvador. Não é muito fofa? Lenços demaquilantes que eu amo. Eu tava usando esses aqui da Jasmine. E aí, eu recebi esses aqui da Ruby Rose. Ainda não usei. Mas, deixo todos aqui, porque eu amo remover maquiagem com lenço. Depois, se vocês quiserem, se vocês acharem a ideia legal, eu posso fazer um vídeo sobre como eu cuido da minha pele. Na verdade, eu não cuido muito, assim, não. Mas eu posso contar pra vocês alguns produtos que eu gosto de usar, que geralmente eu uso antes de dormir. Então, se vocês gostam da ideia, comentem aqui embaixo, beleza? Agora, eu vou começar a guardar os produtos de cabelo, gente. Os óleos e os tônicos e os cremes pequenininhos, eu coloquei tudo nessa caixinha aqui. Daí, já fica bem mais prático, né? Aqui, eu peguei uma caixa grande. Eu vou guardar os cremes de potes maiores lá. E aí, os de potes menores, eu vou colocar aqui nessa caixa. Esses aqui eu tirei pra doar, porque esses dois aqui mudaram a embalagem. Daí, eu já tô com mais outros desse ali. Então, esses aqui são a embalagem antiga. E essa gelatina aqui também, eu tenho outra ali que tá cheinha também. Agora, eu vou organizar esses aqui. Shampoo, condicionador, máscara. Essas três aqui, ó. São as três megaampolas de cronograma capilar. Eu até fiz um videozinho, que se você abrir o QR Code que tem aqui na embalagem, vai aparecer um vídeo meu explicando sobre cronograma capilar. E eu vou deixá-las lá no banheiro, porque aí eu uso no banho. Eu vou colocando as duplinhas de shampoo e condicionador perto uma da outra. Gente, eu tô pensando em fazer um vídeo falando sobre as diferenças das maioneses. Sobre essas aqui da Tô de Cacho, sobre essa nova aqui que lançaram. E também sobre as finalizadoras. O que vocês acham? Um vídeo só sobre maionese. Eu acho que ia ficar bem legal. Gente, ao invés de colocar os produtos aqui, eu acabei optando por colocá-los aqui. Porque aqui fica muito mais fácil. Porque às vezes eu tô gravando, tá cheio de coisa aqui em cima. E eu quero pegar um produto, então aqui nesse meu armário novo vai ficar muito mais fácil. E agora que eu já terminei de arrumar tudo, vamos pro tour, né? Só vou mostrar pra vocês como que eu organizei, como que ficou tudo certinho. Vamos lá? E aí, gostaram? Eu espero que sim. E o que eu queria falar no final do vídeo é que agora eu quero presentear vocês. Como vocês sabem, né? Eu sou embaixadora da Salon Line e a marca tá sempre comigo nas ideias que eu tenho. Então eu falei pra eles que eu queria presentear vocês. E eles me disponibilizaram três kits pra eu enviar pra três seguidoras todo mês. Tô muito feliz mesmo de poder presentear vocês. E como que vai ser a escolha das seguidoras? Se eu for fazer um sorteio, eu tenho que ter uma autorização de não sei da onde, blá 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 blá. E aí eu decidi presentear vocês mesmo. Nesse mês eu escolhi três meninas já. Mas nos próximos meses eu posso presentear as mais engajadas do Instagram, as mais engajadas do YouTube. Então aguardem que depois a gente vai decidir isso. Mas antes de contar quem são as três meninas, eu vou falar o que que vem nos kits. Vocês vão pirar, sério. Três kits são iguais, tá? Mas futuramente eu quero fazer o kit pensando em cada tipo de cacho da menina que eu vou presentear. Enfim, eu quis escolher produtos que eu gosto e que são novidade também, né? Então eu quis mesclar entre produtos que eu amo muito e as novidades. E os produtos são água de coco, creme máscara, as três mega ampolas de hidratação, nutrição e reconstrução, o gel creme transição capilar, óleo de coco, o shampoo e condicionador mega bombástico, a máscara de esmaio crespíssimo e o amigo de milho. E as três seguidoras que eu escolhi presentear, na verdade, são dois fã clubes e outra seguidora que eu escolhi por um motivo que eu vou contar agora, né? Eu vou presentear o fã clube Ana Lídia Moments. Ana Lídia Underline FC, que é da Bia de Salvador. E a Geisa Aciole. Aciole, eu nunca sei como que fala o sobrenome dela. Que é uma seguidora que me enviou um presentinho recentemente na caixa postal e eu fiquei muito feliz. E agora eu queria presentear ela. Todos vocês mereciam ganhar, mas como eu disse, né? Não tem como presentear todo mundo. Eu quero aproveitar pra agradecer a Salon Line por ter me disponibilizado esses kits. Em especial, agradecer vocês que me acompanham. Muito obrigada pelo carinho, gente. Isso daqui não é nem um pouquinho do que eu queria fazer por vocês, sabe? Eu vou estar presenteando três seguidoras por mês, mas a minha vontade era de presentear todos vocês. Mas eu espero que vocês se sintam representadas e muito obrigada por tudo. De coração. E o vídeo fica por aqui, né? Esquece de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal e de me contar nos comentários o que vocês acharam. E deem sugestões aqui nos comentários de como eu posso escolher as próximas seguidoras que serão presenteadas. Ok? Então é isso. Um beijo e tchau!